Olá pessoal, aqui é o Wallace Lima do Projeto Saúde Quanto, tudo bem com você? Estamos aqui realizando mais um vídeo da TV Saúde Quanto e gostaria inicialmente de agradecer as milhares de pessoas que assistiram as edições anteriores, que mandaram perguntas, que mandaram comentários, são esses comentários que motivam a gente a estar produzindo novos vídeos com conteúdos que sejam úteis para você. Dessa vez eu escolhi um tema que eu considero bastante relevante para compartilhar com você. E esse vídeo é direcionado principalmente aos jovens, aos adultos também, mas aos jovens que estão precisando olhar para o mundo de um novo viés, com novas possibilidades. E para você que é adulto ou que você que é adulta, que você possa também ter uma reflexão sobre essa temática de hoje. Eu vou falar sobre o tema, o prazer de não beber. Quando eu estou falando o prazer de não beber, eu estou me referindo à bebida alcoólica. Eu não estou aqui querendo dar nenhum sermão, nem fazer lição de moral em ninguém, nem julgar ninguém por beber, porque eu sei o que é isso, eu bebi já uma boa parte da minha vida. Vim de uma família onde as pessoas bebiam. Eu tenho um irmão que morreu numa mesa de bar, inclusive, praticamente morreu numa mesa de bar, ele bebia muito, morreu aos 45 anos, bebia e fumava. Então eu conheço muito bem essa história e sei das influências sociais e sei das pressões sociais que nós temos em função da bebida, das propagandas e tudo mais. Só que eu, há vários anos que eu deixei completamente de beber e descobri o prazer de não beber. E como isso é maravilhoso, não só para a saúde, mas para o meu estado de presença, de integridade. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês e, de repente, pode estimular para que vocês experimentem essa sensação de liberdade que eu sinto hoje. Inicialmente, eu gostaria de falar rapidamente um pouco da minha história, para vocês entenderem que o meu propósito aqui não é estar julgando ninguém por beber, porque eu entendo que isso é algo que é natural dentro do contexto. Eu estou querendo oferecer novas possibilidades, tá? Então, eu aprendi a beber com as minhas irmãs, com meu irmão ali por 13, 14 anos de idade, né? Eu vivi durante a fase da adolescência, grande parte da minha vida adulta e, à medida que eu fui me aprofundando nesses estudos da física quântica, da neurociência, da epigenética, que eu fui tendo práticas meditativas, que eu fui tendo prática de busca de curar as minhas dores, né? De busca de autoconhecimento. Eu fui percebendo que a bebida era algo que era incompatível com o estado de integridade, de presença, né? Isso foi acontecendo naturalmente. Eu fui reduzindo, fui reduzindo, fui reduzindo, até chegar a ficar tomando apenas vinho, eventualmente, né? É dentro daquela lógica que o vinho faz bem para a saúde. E, no entanto, mesmo uma taça de vinho, aquilo me desconectava. Ou seja, o meu dia seguinte não era com a mesma qualidade de presença. Esqueci as coisas, ou seja, perdi a habilidade mental, sem falar do mal-estar, a famosa ressaca, né? Então, eu fui percebendo que aquilo era algo que estava sendo incompatível, exatamente com o que eu buscava, de estar presente, de estar íntegro, completamente presente em tudo que eu fazia, ter mais habilidades mentais. De forma que eu, naturalmente, deixei de beber e, hoje, realmente, me sinto muito bem assim. Me sinto muito bem assim e gostaria de convidar a você, que bebe, a experimentar esse estado. Naturalmente que nós sabemos de toda essa pressão social que existe em função de propagandas e tudo mais. Hoje, o Brasil, digamos assim, é o país que tem uma média de consumo acima da maioria dos países mundiais. E, naturalmente, a gente sabe que isso tem uma grande influência da propaganda. Eu gostaria de trazer para você uma reflexão, também, de um curso que eu fiz na Índia, em 2012, com o Dr. Parthap Chauhan, que é um mestre da medicina ayurvédica. Em uma das suas aulas, ele trouxe uma reflexão que me chamou muita atenção. Ele fez uma comparação entre o orgasmo físico, o prazer sexual, e o orgasmo espiritual, da autotransformação, do autoconhecimento, do mergulho profundo em si mesmo. Ele disse, naquele momento, olha, não existe comparação entre o orgasmo espiritual, que é muito superior ao orgasmo físico. Aquilo me chamou muita atenção. E é exatamente isso que eu tenho buscado, essa reconexão comigo mesmo, de forma a se reencantar com a existência, descobrir os tesouros escondidos dentro de mim, reconectar-me com a minha missão pessoal, de forma a ser uma pessoa realizada. E eu observei que o álcool era um empecilho para isso. O álcool era uma distração. Ele gera uma distração. Ele me tira o foco. Ele me deixa distante. E eu estou gravando esse vídeo exatamente para levar essa mensagem para os jovens. A gente tem uma cultura hoje, os jovens, cada vez mais cedo, como eu comecei a beber muito cedo. Então, tem tantas coisas maravilhosas para que vocês possam explorar, para que as pessoas possam explorar, sem falar dos danos, dos inúmeros danos causados pelo álcool. Eu peguei, inclusive, algumas reflexões aqui da própria, uma citação feita pela Maristela Monteiro, que é assessora principal sobre o uso de substâncias de álcool da Organização Mundial de Saúde. Ela chama a atenção para o crescimento do consumo de álcool nos países da América Latina e, sobretudo, no Brasil, que hoje é um consumo acima da média mundial. Ela diz, é preciso acabar com o prestígio social de beber álcool. O prestígio social de beber álcool. Então, veja bem, eu me lembro bem quando criança, quando eu assistia aqueles filmes. Eu morava lá em Serra Talhada, no sertão pernambucano. Então, eu adorava cinema. Ia duas vezes para o cinema, eu ia com meus pais, ou com meu pai, com minha tia. Então, eu via ali aqueles... eu gostava muito dos filmes de faroeste americano. Ia ali aqueles mocinhos tomando trago de bebida ou com cigarro na boca. E eu me lembro do prazer que eu tive a primeira vez de botar um cigarro na boca e achar que aquilo era o máximo. Ou então de estar bebendo e achar que aquilo era o máximo, né? Então, eu vi como nós somos influenciados pela mídia. Então, como nós somos influenciados a buscar distrações, tá? E isso que ela está trazendo aqui é uma reflexão que hoje eu faço. É preciso acabar com esse prestígio social de beber álcool porque a gente, exatamente, nós estamos criando um ambiente propício a adoecermos. Mas, além disso, gente, nós estamos perdendo a oportunidade de nos conectarmos ao prazer de não beber. O prazer de ser uma pessoa mais realizada, o prazer de ser uma pessoa presente no aqui e no agora. Então, essa reflexão eu gostaria de trazer pra vocês. Se vocês bebem, isso não é um julgamento porque eu já bebi, né? E isso foi um processo natural que aconteceu comigo. Mas que vocês procurem ver como é que o álcool desvia vocês dessa possibilidade de presença, tá? Ou seja, como é que ele tira você do seu eixo? Como é que ele compromete a qualidade das relações que você está tendo? E outro dado aqui interessante que eu peguei em relação à taxa de suicídios entre os jovens no Brasil. Gente, nos últimos 25 anos foram 30% de aumento de suicídio de jovens no Brasil. E isso certamente tem a ver com esse aumento de consumo de álcool entre os jovens, tá? Então, isso são reflexões que eu estou trazendo aqui pra que a gente possa entender que existe o outro lado da moeda. Sem falar que existe em torno de 350 doenças, aproximadamente, que estão associadas ao álcool, tá? Então, se você quer parar de beber, se você bebe de forma desregrada, principalmente, ou se você bebe moderadamente, mas esse conhecimento que eu estou trazendo aqui tocou você e você está em busca de descobrir o prazer de não beber, Eu gostaria de falar aqui uma técnica que eu tive um insight de passar isso aqui pra vocês. Isso foi inspirado, isso foi inspirado num... Eu estava em Brasília, certo dia, quando eu vi o filósofo Jean-Yves Leloup falando, contando uma história de uma pessoa que era, que tinha o hábito de roubar. A pessoa, ela não precisava, era uma pessoa, digamos assim, que não tinha necessidade de roubar, mas ela era viciada em roubar e ela tinha vergonha disso. Ela procurou um mestre espiritual e o mestre disse pra ela, Olha, se você... Exatamente, ele querendo parar de roubar. Aí o mestre disse, vou lhe dar uma dica. Na próxima vez que você for roubar, você faça isso com o máximo de consciência possível. Mas você faça o melhor roubo da sua vida, você faça isso com inteireza. Faça com arte. Em cada momento que você estiver agindo, você procure ter a autoconsciência do que você está fazendo. Então, faça isso e me diga o resultado. E aí foi assim que essa pessoa fez. Ele era um ladrão muito esperto, mas ele fez o melhor roubo. E cada ação dele era uma ação consciente. Naquele momento que ele entrou no estado de presença, no estado de consciência, de ver a bobagem que ele estava fazendo, de estar tirando as coisas das outras pessoas, ele parou de roubar. Então, se você quiser, estiver em busca de descobrir esse prazer de não beber, ou de reduzir a sua bebida, ou deixar de beber totalmente, que eu sei que tem pessoas que às vezes buscam e não conseguem, faça isso. Então, faça isso. Procure beber com o máximo de consciência. Pegue um copo de bebida, analise esse copo de bebida. Tome, sorvendo ele cada gota, imaginando como ele está impactando o seu cérebro, como ele está impactando o seu coração, como ele está impactando o seu fígado, como ele está impactando os seus rins, como ele está impactando cada célula do seu corpo. Faça isso com o máximo de consciência, que é possível que isso vá trazer também essa consciência de perceber de que nós precisamos cada vez menos de estímulos externos e precisamos nos conectar cada vez mais aos nossos tesouros escondidos e que todos nós temos, que certamente essa busca vai fazer uma revolução na cultura mundial, onde a gente vai estar criando outros níveis de dependência, dependência de fazer coisas boas, dependência de amar, dependência de ter compaixão, dependência de exercitar o perdão e a gratidão, que eu imagino que esses caminhos podem nos levar para possibilidades infinitas de manifestar a realidade dentro de um novo contexto. E aí, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Se você gostou desse conteúdo, se isso te tocou de alguma forma, te sensibilizou, você se inscreva aí no nosso canal, tá? Vai aparecer um íconezinho, vou esperar um pouquinho aí, você pode clicar nesse íconezinho e você vai receber semanalmente um e-mail com as novidades. Toda semana a gente vai estar postando um novo vídeo, ok? Ok, já se inscreveu? Veja bem, além de se inscrever, eu gostaria de pedir também para você, se você gostou, você curta aí, né, tem aí embaixo do vídeo, tem aí uma mãozinha, né, onde você tem um dedinho assim, você pode curtir, porque quando você curte, o YouTube vai levar essa informação para mais pessoas. Se você considera que essa informação é uma informação útil, que possa contribuir para a qualidade de vida das pessoas, isso vai ajudar a que essa informação se propague, ok? Então, muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo. Um grande abraço! Mande suas perguntas também que poderá ser respondida no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!